A cananga do Japão, a sua novela das oito. Carinha meu amor. A poemia está em festa. Prostitutas, bicheiros e malandros se reúnem num único lugar. A cananga do Japão na Praça 11. Aqui dentro só dança. Dança e com muito respeito. Um salão de baile com regras rígidas, mas nem sempre seguidas por seus frequentadores. Então vamos lá pra baixo agora mesmo. E tu é mulher pra isso. Pra isso irá muito mais e estou a sua disposição. Cananga do Japão. Mais um horário de novela. A partir desta terça, oito da noite. Cananga do Japão. Alex e Dora. Um encontro abençoado pelo Trixá. Eu hoje conheci uma série. Cananga do Japão. Hoje, sete da noite. A partir dessa, oito da noite. Legenda Adriana Zanotto